Estamos em mais um guerra galera, sim! Hoje vamos começar aqui um guerra com os modos mais fortes de animes, mano Sim, é um guerra de animes, só que só tem modo mega poderoso, galera Sim, só os melhores modos E bom, eu tô muito ansioso porque essa daqui é uma versão da Anime Universe Que o próprio criador fez, o Luke-san, tá ligado? E é um dos meus addon makers favoritos E essa é uma das minhas addons favoritas E cara, mano, eu tô muito ansioso, velho Eu tô muito ansioso mesmo pra jogar aqui essa addon E eu nunca joguei, vai ser até legal Tipo, fazer um guerra com uma addon que eu nunca joguei Eu vou ter que testar os modos e etc E bom, se eu tiver sorte na Lucky Block, também vai ser muito GG Tipo, muito GG mesmo Mas é isso, galera, mas até agora eu não tô com sorte na Lucky Block não, velho Tô com muito, mano, muito azar Não é possível, mano, ter tanto azar assim, velho Mano, eu tô com medo de tá pegando uns itens tipo mega invisíveis, tá ligado? É, eu não sei se eu tô pegando muito item invisível, velho Deixa eu ver Ah, não, não tá ficando invisível, não Cara, meu medo Oxi Beleza então, né Beleza Tá, vamos tá aqui Pá, veio uma espadinha Tá, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Tá aqui Tá, vamos fazer assim Ah, só a fiação, galera A espada só de fiação é triste, mano É triste Cara, se eu não pegar uma capa e não pegar nada No primeiro episódio ficar mal é ruim, galera Uma dica de guerra nunca fica ruim no primeiro episódio, mano Primeiro episódio sempre é um dos mais importantes Porque se você for bom no primeiro episódio, galera Você vai tá um passo à frente a todo mundo, tá ligado? O tenso é Só o Inê conhece essa addon, mano Só o Inê conhece essa addon Ele é a única pessoa que testou Então ele sabe qual os modos mais fortes Ele sabe no que que ele vai rushar e etc E isso é um pouco complicado É, é, então E o mais complicado ainda é que eu não tive sorte nenhuma na Lucky Block, galera Eu não tive sorte nenhuma E o mais complicado ainda é que os bichos têm 150 de vida, mano Bom O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui Colocar dois blocos E fazer um mega parkourzinho E acertar esse bicho assim, ó Ó, se liga Tá Deu meio errado Deu meio errado Deu muito errado, galera Calma Calma Ai Calma É que eu não sei agir sob pressão, galera Calma É que eu não sei agir sob pressão Calma aí Ele não tá me dando muito dano Ah Ele não me dá muito dano, galera Caraca, que GG, mano Sabe qual é o bom, rapaziada? É que isso daqui lembra muito a Naruto Craft, véi É só um mob pra farmar É que vai ser uma beleza, galera Vai ser uma beleza Não, depende, né Vamos ver o drop, véi Vamos ver o drop Aqui desse miserável Vamos ver o drop desse miserável Tá, ele dropou Uns negocinhos que eu não sei Pra que serve, galera Bom, mas eu espero que seja algo É, deve ser É bom, é bom, galera Não tem como não ser algo bom Porque essa A não só tem, tipo Tá ligado? Só tem um drop, mano Só tem... Não, eu só tenho um mob Então tem que ser bom, tá ligado? Tem que ser modos bons Vamos ver aqui Qual os modos mais fáceis de se fazer Desce Essa Goku God Meu Deus do céu Pra fazer isso daqui Precisa de desce Desce, precisa de... Hum... Talvez eu faça o Goku God Caraca Eu acho que eu vou tentar Ruxar no Goku God, galera Vou mandar bem a real Vou tentar ruxar no Goku God, mano Acho que o Goku God Seria uma boa, véi Nossa Goku God, galera Beleza Foi aqui Nice Mano Se pá Na real Eu não sei Porque precisa fazer oito, mano Nossa, ele tá usando Poderzão em mim do Luffy Ixi Tá usando Poderzão do Luffy Em mim, rapaz Mano Dá pra eu tentar Fazer o Goku God, mano Na real Eu não sei, mano Se eu vou conseguir Fazer o Goku God, véi Mas se eu fazer o Goku God Vai ser GG, mano Pega aqui mais Tá Mano Eu vou dar uma limpada Aqui no meu inventário Tá conseguindo pegar aqui As coisas que eles dropam, mano Cara, mas Bom O Goku God Literalmente vai ser uma ótima, véi O problema é que Eu não tô dando Tanto dano aqui Nesses mob, mano Se eu começar a dar dano Aqui nesses mob Vai ser muito GG Eu não quero ficar próximo Do spawn também, não Porque se o PVP ficar on, véi Se o PVP ficar on Vai ser muito complicado, mano Aí vai azedar demais A paçoca, mano Aí vai azedar muito A paçoca, mano Ai Isso, ele tá mudando O poderzão aqui, mano Do chute, véi Ô, já, já Eu tô ficando com fome, mano É bom Eu parar aqui um pouco Isso aqui Comer Vamos ver mais Vamos ver mais Nas coisas, né Porque eu só vi o Goku God, mano Eu tenho que ver outras coisas, mano Eu tenho que ver outros modos aqui Porque deve ter moda mais fácil, galera Não, é óbvio que eu acho Que vai ter moda mais fácil Vamos ver então aqui Deidade Já é um pouco difícil Pada Gloxinia Já é difícil O que que eu ia usar aqui? Rei Demônio é difícil Cara MK1 O MK1 também é difícil É, todos os modos é do mesmo jeito pra fazer? Cara Todos os modos tem a mesma dificuldade pra fazer Pra mandar bem a real É, deve ser fazer Mega Essência DBZ Mega Essência DBZ Quanto Essência dessa eu tenho? Essência DBZ Vai Ah Entendi então Entendi então Entendi então Caraca Velho, eu acho que eu vou sair um pouco de perto da rapaziada, tá ligado? Acho que eu vou sair um pouco de perto da rapaziada E vou um pouco pra longe Pra literalmente conseguir pegar Mano, agora eu tô fazendo aqui um Mega Click, galera Se ficar o barulho do fundo aí Foi mal, mano Tô fazendo literalmente um Mega Click aqui, galera Porque, mano Senão não vai dar não Eu vou sair um pouco de perto também Bom, eu tenho que fazer uma Mega Essência DBZ Eu tenho que fazer essas Essências Grandes E é praticamente isso, velho Eu vou sair de perto aqui do spawn Porque eu acho meio perigoso, mano Perto do spawn eu acho meio perigoso, tá ligado? Vamos sair um pouco aqui do spawn E vamos pra um lugarzinho um pouco mais longe, tá ligado? E se eu for pra um lugarzinho um pouco mais longe Eu não vou ter problema com gente tentando me matar Eu acho Ainda mais se eu entrar dentro de uma casa Formar dentro de uma casa É Já teve a mesma ideia que as pessoas, né, mano? Bom, é óbvio, né? Tem mais gente ali de diamante Então É Vai ser um pouco complicado Tá o Drunk O PP não tá um não, sepá O PP não tá um não, mano Sei lá o que esse cara tentou, velho Se ele tentasse fazer alguma coisa Eu matava ele, mano Mas ele viu, né? Ele já viu pulando pra cima de mim, galera É bom tomar cuidado, Adriano Beleza? É bom tomar muito cuidado, rapaziada É bom tomar muito cuidado Ir um pouco lá pra frente Lutar com os mob que estão pra lá Vocês viram que o Drunk já tentou vir pra cima de mim Eita aqui O Khan É, galera Eu acho que em todo lugar Em todo lugar eu vou achar bicho Pra mandar bem a real Não, em todo lugar eu vou achar gente, mano Bicho também, né? Em todo lugar eu vou achar bicho e gente, mano Então Pra mandar bem a real Tem que ficar um pouco mais ligeiro, mano Tem que ficar bem ligeiro, mano Pra mandar a real Bem ligeiro mesmo, mano Senão Não vai dar não Vai ser muito complicado, velho Mas vamos lutar aqui com esse bicho aqui Cara, é bom que também eu tô com bastante madeira, né, velho Então eu consigo fazer bastante crafting table, mano Que eu sempre vivo perdendo crafting table Vai, mano Mais logo, velho Aí, foi de bala Vai Tá, vou lutar contra esses dois aqui também Beleza, mano Com trinta Oito Dezesseis Dezesseis Com trinta É, nove Dezoito Dezoito Com Dezoito mais dezoito Seis mais Tá, sei lá, galera Eu acho que com quarenta e dois Eu já consigo fazer quatro, tá ligado? Então É, não é tão difícil, mano Não é tão difícil pra mandar a real, não, velho Não é tão difícil pra mandar a real, não, mano Beleza? Ó Não é tão difícil pra mandar a real, não, galera É, vai ser Eu acho que vai ser Vai ser um pouco tranquilo Pra eu fazer o Goku God, mano Pra mandar bem a real Vai ser um pouco tranquilo, mano Eu, eu acho que vai ser bem tranquilo, mano Quem pegou pilhagem no primeiro episódio, mano É muito sortudo, velho Tá, quarenta e dois Eu vou fazer quatro Então eu preciso pegar duas vezes quarenta e dois Cara, eu vou formar dentro dessa casa aqui, mano Que Eu vou ficar sempre no shift, mano E dentro da casa eu acho mais difícil do povo me ver, mano Eu vou ficar sempre no shift também Eu já vou usar agora pra Calma Vou fazer primeiro aqui uns craft E vou formar dentro dessa casa, galera Se tiver um pouco escuro Eu vou iluminar na edição, tá ligado? Se tiver escuro Eu vou iluminar na edição Não tem problema, não Vem aqui Faz a Mega Essência Naruto Por que a Mega Essência DBZ? Falta uma Falta fazer a Mega Essência DBZ E pra fazer a C6 aqui? 5 GG, 5 Falta 3, galera Pra nem eu saber que Faltava tão pouco assim Falta 3, então, rapaziada Eu acho que, mano Eu vou conseguir lançar o Goku God, galera Pra mandar bem a real Vou conseguir lançar o Goku God Eu não sei o que o Ine tá falando, mano Nossa, velho Mas vai ser muito GG, velho Beleza? Os caras tão reclamando, velho Pô, mano Dá pra fazer sim, galera Dá pra fazer sim, mano Calma, calma Ah, não sei se eu vi o Craft errado Eu sei se é Mega Poeira Que precisa... Galera, eu acho que tem alguém Acho que o Kão vai tentar ruxar em mim Vou fazer um peitoral aqui rapidão Tá ligado? Só por... Por descargo de consciência Ver seu peitoral Mas acho que o Kão vai tentar ruxar em mim Vamos ver Sei lá o que ele tá tentando fazer Pra mandar bem a real Mano, e eu acho que eu vi um bagulho errado, galera Se pá É... Mano É Mega Tá ligado? É esse que eu tava vendo É Mega, galera Pra fazer um crafting É um Mega, mano Caraca Que azar, rapaziada Bom, não tem nem diamante Pra fazer uma espada, velho Eu vou ter que... Eita, galera Bom, eu acho que eu vou ter que esperar O PVP ficar on, tá ligado? E ver o que eu faço, mano Nossa, que susto, velho Vou ter que esperar pra o PVP ficar on E talvez, mano Farme em pessoas, tá ligado? Eu fico juntando o que as pessoas têm, mano Só pra jogar aqui Mano O Kratos tá apertando se alguém tem modo, velho Mano, até uma addonzinha difícil, velho Bom, acho Ah, uma addonzinha difícil, velho Eu não sabia que era Mega, mano Pra fazer Mega aqui já vai ser complicado, mano O Kratos falou que nem pilhagem tá resolvendo, mano Bom, aí é um pouco complicado, galera Ué Ah Beleza, fazer assim Mano Cara, não sei Mas acho que se o PVP ficar on Eu tô seriamente pensando em farmar em pessoas, velho Porque eu farmo em pessoas Pego os itens delas, tá ligado? É... Eu acho que eu farmo os itens dela E tento fazer alguma coisa pra mim, mano Acho que vai ser o melhor, velho Acho que vai ser o melhor Porque se eu farmar em pessoas Eu acho que eu já consigo pegar bastante essência, tá ligado? E pegando bastante essência Eu acho que eu consigo ruxar no meu modo, mano Pegando das pessoas Isso compensa mais eu farmar em pessoas Do que eu farmar aqui sozinho, mano Pra mandar bem a real O Kratos tá me olhando, mano Não sei o que eu tô olhando, mano Pra mandar bem a real Eu não sei o que eu tô olhando, não Mano, galera, se tiver um barulho de mouse infernal Eu peço desculpa, velho Mas eu tenho que clicar, velho Porque, bom Para derrotar esses bichos aqui Eu vi que agora é um bicho pra dedéu, mano É muito bicho, velho Mas eu tenho muita coisa pra fazer o craft, mano Tá, essência DBZ Faço uma Jogo isso daqui fora E faço mais duas dessas Faço uma Mega Pronto Tem uma Mega aqui, galera Beleza Tem uma Mega Fala, pego e apertar Perguntar não faz mal, né, galera? Perguntar não faz mal, não, mano Beleza Ah, GG, PP1 Mano, o problema é se alguém já tiver modo, mano Mano, eu acho bem difícil Alguém ter modo Pra mandar bem a real, velho Acho bem difícil Eu acho melhor eu caçar as pessoas, mano Esse aqui é o Herbert, mano Bom Eu acho que eu vou formar no Herbert, mano Não é que eu fico com maior dó de matar os outros Mas não tem que ter dó, não, mano É guerra, tá ligado? É guerra Eles não tem dó de mim Então não tem que ter dó dos outros, não Não vou nem responder, galera Andar bem a real Não vou nem responder, mano Calma Eu óbvio que eu não vou ter modo Mas eu não vou responder, mano Tá Isso aqui é muito bicho, galera Muito bicho, velho Calma aí Rapaziada, eu vou fazer uma espada Porque uma espada dá um de dano a mais, velho E tipo, um de dano a mais Acho que já faz muita diferença, mano Pra quem não tem nada, tá ligado? Um de dano a mais Pra quem não tem nada Faz muita diferença, mano Então, beleza Aqui Joga isso aqui fora, velho Beleza Agora joga isso aqui pra cá Aí Nice Herbert foi muito É, foi o que eu falei, galera Eles vão começar a formar em pessoas, mano E é bom formar em pessoas também, velho Eles estão começando a formar em pessoas E é bom formar em pessoas também Ah Como, mano Tinha que ter, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Ai, galera Óbvio que alguém teria modo, né, mano? Óbvio que seria o Ine Que teria modo, né? Ai, porque esse heralho é o único Que tem modo, né? É, galera Tinha que ser, mano Tinha que ser, galera Tinha que ser Ia ser tão óbvio isso, né, mano? E eu achando que o Ine não ia ter modo, não Vai, Ine Se que ele não vai ter modo, não É, galera Agora vai se farmar Fazer o que, mano? Ah, tem que fazer a zoeira, né, galera? Fiquei, mano Não é possível, mano Galera, mano Não tem como o cara ter feito modo, mano Não tem como Mano, eu queria saber O que esse cara fez Pra conseguir modo, né? Eu queria saber O que esse cara fez Pra conseguir ter modo, galera Só me respondem isso, mano É, galera É, agora o Ine vai fazer a limpa, né? Óbvio que vai fazer a limpa Óbvio que vai fazer a limpa, né, galera? Nossa, e gênio é nóis Que tá sem modo Agora quer saber? Eu vou pra muito longe, mano Muito longe mesmo E vou tentar Farmar, tá ligado? Vou pra muito, muito, muito longe, mano Senão não vai ter nem como agora Eu vou ficar aqui andando No full pelado, tá ligado? Aí é tenso, mano A minha pergunta é, mano Esse homem aí fez um modo e Não é, teve o mesmo tempo Como só ele fez o modo, tá ligado? Eu tenho essa pergunta Todo mundo aqui teve o mesmo tempo Ninguém fez modo Ninguém Com várias pessoas com pilhagem Mas como só ele conseguiu fazer, tá ligado? Daí eu acho um pouco estranho Pra mandar bem a real Eu acho um pouco estranho Mas, né? Queria saber como só ele Deixa o cara, né, mano? O cara falou que fez O cara falou que fez Agora eu vou ter que ficar aqui farmando, velho Sem comida, sem nada, mano Sem nada, sem nada, velho Nossa Olha o Cris lá Falando que tá fácil de farmar Então faz Então por que você tá sem modo? Vou falar Que tá fácil, né? Que tá fácil Por que o Cris tá sem modo? Ué Bom, galera, eu voltei, hein? Muitas coisinhas aconteceram Nesse período de tempo Esse curto período de tempo Foi que o Inê matou quase o servidor todo Só ficou o Puck e o Drunk vivo E talvez o Lost Que eu não vi o Lost morrendo E o Inê, eu acho que ele gosta de mim Alguma coisa assim Porque ele me ajudou, tá ligado? Eu tô com esses itenzinhos aqui Porque ele me ajudou Na real, ele me deu pão E me ajudou também a matar uns bichozinhos E, bom Essa minha picadinha já tá quase toda desgastada Porque eu gastei ela Porque eu fiz 5 espadas de pedra, galera Assim, eu fiz 5 espadas de pedra Pra farmar E eu tô quase fazendo o meu primeiro modo Então pra mandar bem a real, mano Eu falei, eu só vou acabar o vídeo Quando eu fazer o meu primeiro modo E eu vou ver se eu consigo fazer o meu primeiro modo Eu quero fazer o meu primeiro modo Vai ser o Super Saiyan God Por quê? Porque do God Eu vou pro Blue do Blue Eu vou pro Rosé Que depois eu vou pra Instinto Superior, tá ligado? E eu acho que o Instinto Superior Vai ser mais forte do que o Barion Eu poderia ir muito bem pro Barion também Que nem o Inê fez Porém, galera Eu não quero ir pro Barion, tá ligado? Eu quero ir realmente pelo lado do Dragon Ball Até pelo fato de ser um dos meus animes favoritos, tá ligado? Acho que, bom É o meu anime favorito Eu divido o Dragon Ball em primeiro lugar No meu ranked anime favorito Então, bom Eu vou ficar Fazer os modos de Dragon Ball E talvez conforme os episódios for passando, tá ligado? Eu faço modos de outros animes Vocês vão comentando Tipo, ah, Crazy Rush agora no Naruto Rush agora em Nanatsu Que tem Neidado Supremo E Rei Demônio E dá pra gente ir Rushando e Rushando em vários modos Mas, se eu não me engano Eu posso estar errado Não sei Mas, na minha concepção Acho que no meu ponto de vista O Instinto Superior vai ser o modo mais forte da Adam Até pelo fato de ser o mais difícil de conseguir Tá ligado? Eu já descobri como faz o Instinto Superior E ele é bem fácil, mano Já já vou explicar tudo isso aqui pra vocês Porque, bom Eu consigo compreender uma Adam muito fácil Esse daí eu posso falar Que eu tenho um dom de compreender a Adam E eu já compreendi um pouco dessa Adam, tá ligado? Ela não é uma Adam tão complicada Pra eu mandar bem a real Achei um pouco mais difícil Quando eu tava lá farmando pela primeira vez Mas eu parei pra tentar entender a Adam E eu acho que eu já tô pegando aqui o jeito, tá ligado? Eu tô pegando o jeito de entender já essa Adam aqui Então, mano, deixa eu só matar Acho que esse aqui vai ser o último mob que eu vou precisar matar, mano E foi bem tranquilinho, tá ligado? Bem tranquilinho mesmo E se eu conseguir fazer pelo menos o Super Saiyan God Eu já vou mostrar pra vocês Porque eu acho que depois do Super Saiyan God Vai ser por evolução, galera Eu acho que essa não tá misturando evolução com craft Porque tem o craft do God Tem o craft de Naruto Tem o craft de tudo Porém não tem o craft do Instinto Superior E etc, tá ligado? Então eu acho que o final vai ser por craft, mano Deixa eu pegar aqui Falta dois desse Aí, dois desse Pega aqui um Bom, pra fazer o God Tá faltando Mega Essência DBZ, mano Vamos fazer aqui Essência DBZ E falta quanto pra fazer a Mega Essência DBZ? É, faltam alguns, galera Pô, tristeza, mano Agora eu fiquei triste, galera Partiu farmar mais, mano Agora eu fiquei triste Dois mil anos depois Galera, eu acho que agora vai, mano Na moral, mano Já gastei, mano Mais duas espadas E essa daqui ia ser a terceira, véi Na moral, não aguento mais, mano Meu braço tá cansado, galera Eu juro Meu braço tá literalmente cansado Essência DBZ Essência DBZ Boa Agora eu faço a Mega Essência DBZ E agora eu faço isso daqui, galera Bom, vamos ver se é da jeito que eu tô planejando Eu acho que agora, galera Vai ser de... Olha lá, ó Mano, pra avançar Eu vou ter que fazer... Mano, agora eu vou ter que levar 100 mobs Beleza? Levar 100 mobs Eu pego o Blue 150 eu pego... 150 eu pego qual? 150 eu pego o Rosé E 250 eu pego o Xintico Nossa, é Pra fazer quantas kills? Pra precisar 250 Nossa, 350 kills, mano Nossa, mas ó agora, galera É, eu vou ter que fazer 350 kills de mobs, véi Ah, poxa, galera Vai ser complicado Mas sabe qual vai ser o bom disso, galera? Que ao mesmo tempo eu consigo farmar, tá ligado? Então, bom Agora eu consigo farmar bem mais fácil E eu tenho que matar muito, muito mob, mano Eu sabia que ia ser de evolução Porque não tem craft, galera Então eu logo deduzi Se não tiver craft, vai ser de evolução, tá ligado? Ou era isso ou não era nada Ou eu ia estar muito errado Bom Mas é praticamente isso, tá ligado? Esse foi o episódio número 1 Do nosso Guerra de Animes, tá ligado? E é isso, tá ligado? É o Guerra de Animes Over Power Então, bom É isso, rapaziada Não sei o que falar, tá? Eu tô bobo Eu tô bobo, galera Tô bobo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.